Lá vamos nós! O vento podemos sentir Com a invenção de voar Vamos nos divertir E pelo ar flutuar Sim, vamos viajar Até alcançar Na feira vamos chegar Com a invenção de voar Chegar lá Look, Princess! Acho que vamos bater naquelas árvores! Precisamos de mais força de braço! Balancem os braços! Deixe seus braços abertos E balance pra cima e pra baixo Como se estivesse voando Está dando certo! Balance mais rápido! Voe, 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 voe! Nós conseguimos! Obrigada pela ajuda! O vento podemos sentir Com a invenção de voar Vamos nos divertir E pelo ar flutuar Sim, vamos viajar Até alcançar Na feira vamos chegar Com a invenção de voar Chega a voar Chega a voar Muito bem! Nós temos dois convidados Muito especiais conosco hoje O rei e a rainha A rainha? Sua mama e seu daddy Vieram à feira Muito legal! E eles trouxeram outra convidada Oh, não estão vendo Quem foi que o rei e a rainha Trouxeram com eles? Kate! Princess, a Kate está lá na plateia Com seus pais Princess, você está bem? Ai, eu estou bem Mas a máquina voadora não A asa está quebrada E precisa ser colada Para funcionar A gente pode consertar Eu precisaria de palitos, cordas E alguma coisa Para fechar o rasgo Mas todos os materiais Estão no palácio Não adianta Calma, eu devo ter algo Na minha mochila Que possamos usar Para consertar Diga mochila Mochila, mochila Mochila, mochila Yeah! E eu sou a Budão A Dora precisa consertar A máquina voadora da princesa Adoro consertar coisas Primeiro, temos que achar palitos Está vendo palitos aqui? Sim! Esses palitos funcionarão perfeitamente Agora, precisamos de uma coisa Para amarrar os palitos Podemos usar um cadarço Sim! Um cadarço pode funcionar Está vendo um cadarço? Sim! Está nesta bota Agora, só precisamos achar mais uma coisa Dora precisa de alguma coisa Que ela possa usar Para colar a asa Está vendo alguma coisa Que ela possa usar? Fita adesiva Isso! É isso aí! Fita adesiva cola mesmo Bom trabalho, Budão Obrigada! E obrigada a você Por me ajudar Aqui está, princesa Isso deve resolver Pablo, pode segurar a asa No lugar enquanto eu faço o reforço? Claro, princesa Isso deve aguentar Ficou ótimo, princesa Cadê a invenção? Eu não estou vendo nada Viu, todo mundo adorou sua máquina voadora Eles nunca viram nada parecido É uma invenção maravilhosa E aposto que seus pais têm muito orgulho de você Mommy, Daddy, vocês têm orgulho de mim? Of course, temos orgulho e alegria Você inventou uma coisa impressionante Mas eu achei que só queriam que eu fizesse as minhas responsabilidades de princesa Você sempre terá responsabilidades de princesa, Maribel Mas você também pode ser o que você quiser Mas você também pode ser o que você quiser Mas você também pode ser o que você quiser Mas você também pode ser o que você quiser Mas você também pode ser o que você quiser ser.